a gente vai comentar o que eu já pode ver o índio, pode acontecer assim a Talaia e as suas amadas então você conversando entre si, beleza então a gente vai conversar com as informações extras que foram dadas aqui e também eu vou falar sobre os dois novos comandantes que eu não gostei muito deles, eu não acho que eles são meta não gostei deles, mas eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não gostei então vamos lá pra essa live não ficar com 3 horas de duração, vamos aí assistir um vídeo a primavera está chegando no Rise e com ela a nossa mais nova atualização, o nascimento da primavera que estará online semana que vem, então se inscreva no canal, dá aquela curtida ativa o sininho para as notificações e vamos ver o que que vem por aí bora lá o inverno então, primeira parte é a questão dos eventos da primavera que a gente já conhece de coro então, o festival da primavera o ano novo lunar complete missões por 7 dias essa parte eu vou pular o que vocês já conhecem acho que a gente não tem mais de morar aqui com outros membros essa parte vocês podem ver lá treinamento Lohar que vai estar com as mesmas habilidades então o vídeo que eu tenho no treinamento Lohar já vale pra esse, vocês podem pegar a sequência de habilidades que tem no vídeo do canal já vamos pular pra parte dos navios então, vamos lá os governadores a melhor experiência de jogo abrimos o alto mar para a guerra no evento embate da tempestade e a gente tem 3 tipos de barco aqui eu vou tirar a narração já vou já vou ir adiantando pra vocês no embate da tempestade a gente tem 3 tipos de barco a gente tem o trireme a gente tem o navio eu vou pegar aqui a parte que eu já escrevi que a gente hoje a tarde a gente passou junto construindo aqui que também já está disponível todas as informações lá no site do canal caso vocês queiram analisar com mais detalhes mais tarde então a gente tem agora o embaixo de navio que é um 5 vs 5 e tem 3 tipos de navio disponíveis a gente tem o trireme que seria o cavalaria a gente tem o navio esse daqui que é o navio blindado que seria o equivalente a infantaria e a gente tem a galé que seria o equivalente a arquearia cada um desses navios tem habilidades próprias você não precisa exatamente de raiva para poder lançar essas habilidades tudo que você precisa é lançar é ir batalhando com os navios que as habilidades são todas passivas elas já são ativas o tempo todo o que que acontece segue a mesma lógica da cavalaria infantaria e arquearia os navios de cavalaria eles vão ser fracos contra os navios de cavalaria que no caso são os trireme são fracos contra os navios blindados se um navio de cavalaria bate no navio blindado o cavalaria sai na desvantagem ele que perde se um navio blindado bate no navio de arquearia o navio de infantaria ou o navio blindado vai sair perdendo da mesma forma que se a galé bate no navio de cavalaria no trireme ele vai sair na desvantagem cada um deles tem habilidades especiais por exemplo o trireme se ele ficar parado por dois segundos ele vai entrar no modo de alta velocidade então ele vai ganhar 15% a mais de velocidade só que se ele estiver no modo alta velocidade só para vocês terem uma ideia aqui o navio blindado se ele está por fora da batalha por dois segundos ele vai entrar no modo de defesa e o próximo ataque que ele der já vai começar com um fator de dano de 310 e se o alvo estiver no modo alta velocidade isso aumenta para 3.800 de fator de dano então se o navio trireme entrar em alta velocidade e bater no navio de infantaria ele sai perdendo em muito que é o que acontece aqui no exemplo que ele dá aqui peraí ele vai mostrar isso peraí foi muito rápido eu sei essas partes essas partes importantes eles deixam vocês viram na realidade aqui ele foi em alta velocidade ele foi em alta velocidade e golpeou um navio de arquearia então tipo 24 mil de dano no de arquearia quase matou de arquearia alta velocidade do de de cavalaria mas agora o de encontaria não exigem raiva para ativar testando o domínio dos governadores em navios de guerra viu ó bateu aqui no de arquearia saindo do modo de defesa vocês viram o dano que foi foi bem baixinho o dano que ele deu foi até metade ó mas o de cavalaria que estava em alta velocidade e bateu no de infantaria quase morreu 75 mil de dano o de cavalaria no dano mais alto dele foi nem lembro qual foi o dano não foi um dano não foi um dano tão alto assim deixa eu ver a gente um pouquinho mais para trás ó 24 mil o navio de cavalaria em alta velocidade deu 24 mil o de o de infantaria 75 mil porque o de cavalaria estava em alta velocidade então essa é a lógica da batalha com navios então você tem que mirar nos alvos que são mais fracos que o seu então você vai ter que aí batalhar a infantaria contra a cavalaria mirar no de cavalaria mirar no de você vai com cavalaria você tem que mirar no de arquearia e o de arquearia eles passivamente já atacam então aqui ó a gente tem uma uma animaçãozinha da arquearia ó ela passivamente ó se ela estiver parada ela vai passivamente fazer um ataque a distância nos alvos que estiverem próximo a ela então a cada dois segundos deixa eu botar aqui no escrito que é muito difícil você conseguir pausar exatamente ali tá tudo isso já tá lá no site do canal tá bom gente drama com games que tá aqui na descrição no vídeo então se vocês quiserem depois parar pra ler as habilidades dos navios já tá tudo escrito lá então a cada dois segundos a galé causa um dano à distância na tropa inimiga mais próxima com um fator de dano de 500 mas não pode atacar a longa distância ou quando está marchando então se você mexer o navio de arquearia ele não vai atacar mas se ele ficar parado ele começa automaticamente atacar os navios que estão próximos mas se próximo dele ficar um naviozinho de cavalaria o naviozinho de arquearia vai tá na roça entendeu? exatamente no time você pode ter cinco navios então o time tem que se organizar de uma forma que tenha diferentes tipos de navio pra poder combater o inimigo se você fizer uma frota só de arquearia e seu inimigo resolver fazer uma frota só de cavalaria você tá na roça agora se o cara que tá jogando por exemplo de cavalaria no seu time não sabe jogar com o navio de cavalaria e fica moscando vai levar chumbo do navio de infantaria se ele ficar aí mandando alta velocidade contra a infantaria então tipo assim não só é alguns desafios que vão ter no início é reconhecer ó você pode ver que cada navio tem um desenho de frente ó galera ela tem esse essa pirâmide dentro dela enquanto o de cavalaria é assim tem também lá em cima né desenhado então saber que se você tá com o navio de cavalaria você não vai contra o navio de arquearia ter tudo isso em mente pra poder ir bem nesse novo modo já e chegar abalando olá gente pra quem tá chegando agora na live eu tô discutindo algumas informações extras que foram dadas no último vídeo de atualização o link pro vídeo tá aqui na descrição e também eles mandaram dentro do jogo o link pro vídeo de atualização é só clicar aqui ó nesse e-mail que eles mandaram e você vai direto pro vídeo se vocês quiserem ver depois analisar e também essas informações que eu tô passando a gente passou a tarde inteira escrevendo lá no site então vocês também podem encontrar tudo isso descrito já lá no site as habilidades dos navios pra vocês poderem por exemplo o o o tri-reio de cavalaria tem um dano de habilidade aumentado é se os navios de abastecimento que provavelmente vão ser outros naviozinhos que aparecem no mapa ele tem 90% de dano a esses navios então você e com a sua equipe vão ter que montar uma estratégia pra poder bater nesses navios uma pergunta que fizeram à tarde drama qual que é a diferença do 5 vs 5 o campeão de olímpia pro 5 vs 5 da batalha de navio porque que a batalha de navio tem um tem um chamariz maior porque no 5 vs 5 o campeão de olímpia vai depender muito de quais comandantes você tem árvores talentos se você colocou nesses comandantes o acesso a equipamentos que você tem então ela é muito mais desigual o navio o mar aberto não importa nada disso então não importa quais são os equipamentos que você tem os comandantes tem nada porque todos os navios são iguais então só importa a estratégia que você e o seu time fizer então seja que você tenha aí 5 dias de jogo ou 1000 dias de jogo não vai fazer diferença dentro desse mapa porque os navios não levam em consideração a sua tecnologia o nível de desenvolvimento ou os comandantes que você tem o que vai levar em consideração é a estratégia que você colocar dentro dos navios tá bom? o Thiago perguntou como virar membro tem um botãozinho aí embaixo que é virar membro tornar-se membro ou só membro que tá escrito aí que aí você pode virar membro do canal beleza? agora continuando eles também deram mais informações aqui sobre o museu então a estrutura do museu que vai ser montada na cidade terão diferentes comandantes resultando em um desequilíbrio de poder de comandante entre os governadores introduzimos um novo sistema de museu para ajudar os governadores eu não gosto de ficar ouvindo falar não eu gosto de falar olá Bilkin então o que que acontece no museu a gente vai ter dois tipos de moeda uma vai ser a moeda de exposição onde você abre uma exposição nova e a outra é a moeda de relíquia onde você pode comprar uma relíquia a única relíquia que vem de graça é a da Etelflade então automaticamente você construiu o museu você já pode desbloquear uma relíquia para cada relíquia a mais que você desbloquear o valor o preço para você desbloquear uma nova relíquia vai aumentar esses são os comandantes que tem relíquias então aqui ó isso aqui está escrito tudo você pode tirar uma exposição você vai recuperar 70 moedas de exibição quando você tira uma exposição do ar mas você não pode tirar a exposição da Etelflade que foi que você ganhou de graça do ar porque já é você ganhou de graça né você não vai querer ganhar moeda em cima disso que você ganhou de grátis e aí você tem as moedas para trocar pelas relíquias para você conseguir essas moedas vai ter o explorador de civilizações que é o evento onde você vai ganhar essas moedas que parece bastante com a luz erva então você tem algumas missões para cumprir os desafios e conforme você vai cumprindo os desafios você vai ganhando essas moedas tem a parte de cima que é de graça que é o que você ganha de graça e tem a parte de baixo que você vai ter que pagar e aqui está o valor de 10 dólares para poder comprar isso vai traduzir num pacote de 50 e poucos reais para a gente então vai ser um valor salgado por assim dizer essa parte aqui de baixo a gente vai ter que ver os prêmios para ver se vai valer a pena ou não quanto aos buffs que você pode desbloquear aqui estão algumas missões que vão ter mas é bem parecido com a luzerna as missões também são parecidas com a da luzerna e já está disponível também no site do canal as relíquias disponíveis e os buffs espera aí porta lá vai lá museu as relíquias disponíveis e os buffs então cada comandante vai ter um buff diferente que é relativo a ele então você pode escolher qual relíquia você vai comprar então por exemplo a relíquia do calcal as obras reunidas de calcal essa relíquia vai dar para ele mais 20% de saúde de cavalaria e um fator de dano mais 200 na habilidade ativa então vamos aqui abrir o calcal para vocês verem como ficaria ele no fim com a relíquia então eu tenho aqui meu calcalzinho então aqui o fator de dano dele em vez de ser 1400 passa a ser 1600 e ele vai ganhar mais 20% de saúde o que vai transformar ele num comandante um pouquinho mais robusto para o campo de batalha vai reduzir essa desigualdade que as pessoas tem ao chegar na era da conquista então essa é a grande promessa desse novo sistema do das relíquias quais foram os buffs que eu mais gostei tem uns buffs que eu acho que não vai mudar muita coisa da etel o fator de tal ok já que ele é de graça o do minamoto vai deixar ele bem melhor para a era da conquista então ele vai dar mais 20% de defesa e 25% de ataque de cavalaria para o minamoto para quem já tem ele maximizado então pegar do minamoto para quem tem os dois comandantes está chegando numa era da conquista sem nada vai ser um buff muito bom o do barca eu não achei que vai mudar muita coisa eu não achei que vai transformar ele num comandante funcional 5% de redução de dano de ataque normal recebido achei bem pouco o do richard eu também não achei grandes coisas 20% de velocidade de marcha 3% de dano contra ataque vai ajudar bastante por exemplo no desfiladeiro do pôr do sol faz ele ficar um pouquinho melhor para o desfiladeiro do pôr do sol se você colocar por exemplo também junto com o livro eu acho que o meu richard já está com esse livro esse livro aqui que já dá não qual que é o do contra ataque peraí ok você eu sei que está com não por que você está com velocidade de marcha de infantaria meus livros meus comandantes estão tudo do lado beleza por exemplo se você colocar com mais 38% eu não lembro qual que era o acessório mas tipo assim 3% de dano de contra ataque mais 8% vai ajudar bastante no desfiladeiro do pôr do sol mas eu acho que pro campo de batalha em si vai ajudar ele a deixar o hospital menor eu gostei bastante do carlos martel que ele já é um comandante útil ele vai ficar ainda mais útil ele vai dar mais 25% de ataque de infantaria e 5% de saúde principalmente 5% de saúde vai ajudar bastante já era um comandante útil pro elcid eu não achei que mudou nada ele continua sendo a mesma bossa de sempre mas 150 de fator de dano e 10% de ataque de arquearia não acho que vale a pena pegar o do elcid o iseong também já era um comandante útil provavelmente os dois comandantes que eu vou pegar primeiro vai ser o iseong e o martel 10% de defesa de arquearia mais 3% de dano de habilidade pro um comandante que já tem de base dano de habilidade aumentado aqui ó na habilidade a quarta dele já vai dar um buff legal pra ele mulan também inútil o buff que vai dar pra ela o do ragnar também não acho que vai mudar muita coisa o mermaid o buff dele vai ser muito bom também pra desfiladeiro não acho que campo de batalha vai ajudar muito mesma coisa pro Frederico acho que nem pro desfiladeiro o Frederico vai ser bom o Júlio César vai ajudar no desfiladeiro o Carlos Magno continua sendo uma boss então é isso aí deixa eu ver se tem que mostrar alguma dúvida aqui tá parecendo que a cavalaria tá com vantagem nessa modalidade não quer dizer ela ficou a gente plantaria destrói o arqueiro mas dá dano nos navios de suprimento não pelo contrário porque tem um tipo de habilidade peraí deixa eu abrir o site do canal que fica mais fácil pra eu acessar os posts aqui tem uma habilidade dos navios voltando lá pros navios abre aqui obrigada ó que é a possibilidade de você parar os navios de acordo com a quantidade de navio de guerra que tá imediatamente na frente deles então por exemplo se se você tá em batalha você perde 30% de velocidade de marcha então se alguém bater em você 30% de velocidade de marcha você perde se tiver um ou mais navios de guerra dentro de uma certa distância na frente do navio a velocidade do outro navio zera então assim é eu ainda não entendi se a sua sua velocidade vai zerar ou a do inimigo mas se por exemplo parear dois navios de um de cavalaria e outro de arquearia na frente do outro e for o inimigo que para nisso então o de infantaria tá indo tá indo tá indo o de cavalaria parou ou por exemplo a cavalaria tá vindo em alta velocidade e entra o de infantaria na frente dela ela basicamente morreu como a gente viu lá na animação na animação porque o dano que o navio de cavalaria sofre caso ele bater no de infantaria em alta velocidade é assustador então assim a cavalaria não tá na vantagem de forma alguma eu acho que tá bem equilibrado os três tipos de navio vai depender muito do tipo de estratégia que você adotar entendeu não não vai ter buff para pelagem nenhum comandante épico os buffs são para comandantes lendários por enquanto pela forma como eles redigiram o texto da atualização dá a entender que mais pra frente eles vão colocar buffs para outros comandantes mas por enquanto é só para os lendários de primeira geração os buffs ô Yuri não existe um reino certo para fazer jump a saladin não tem buff para saladin porque saladin já é segunda geração aqui é só buff para comandante de primeira geração é general a moeda da sorte o você tá dizendo a de escolas não vale a pena para o Alexandre não bom é mais ou menos isso uma vez que você começar uma uma exposição que você desbloquear uma habilidade a próxima habilidade que você for buffar um comandante vai ser mais caro então escolham sabiamente não vão tipo buffando todos os comandantes de uma vez porque você precisa ter moedas o valor inicial já começa com 900 moedas eu não sei para quando vai aumentando os buffs adicionais então buffem com sabedoria os seus comandantes e vejam o que vai ser melhor para vocês os comandantes que eu mais gostei foram o Martel e o Seong que vão ser dois que eu com certeza vou pegar o o o Merrimad para quem não tem todos os comandantes para o desfiladeiro provavelmente Merrimad para mim não vai fazer tanta diferença mas vai ter que ser feito um teste para ver se vai valer a pena eu buffar o Merrimad e o Júlio César porque eu já estou na Era da Conquista há algum tempo então tenho muito comandante já da Era da Conquista então esses buffs para quem já é que é bacaco velho não é tanto não foi pensado na gente que é bacaco velho esses buffs foram pensados em quem está vindo do KBK3 do Luz e Trevas e está caindo na Era da Conquista já com vários reinos bufados já com vários reinos fortes lutando contra eles beleza? e além disso peraí vamos continuar aqui no vídeo a próxima coisa que eles vão falar é sobre o novo KBK que é o Conquista do Deserto o Conquista do Deserto vai ser o novo KBK que eles lançaram a Lilith já me falou que vai ter sim tecnologia de cristal nesse KBK eu estava na esperança que não tivesse mas terá sim tecnologia de cristal para esse KBK vamos dar uma olhada aqui em algumas informações por exemplo esse mapinha aqui tudo isso aqui são os colossos que a gente falou e dentro dessas áreas que estão cercadas de montanha é o como é o nome? o Mar da Morte então aqui dentro não tem ponto de recurso ou é aqui não sei se é aqui mas acho que é aqui dentro seriam os mares da morte a Terra do Rei aqui continuou tendo o Bastião no Mar da Morte é o Terreno Maldil não tem ponto de recurso nem Forte Bárbaro os colossos aqui está mostrando dando um zoom na parte aí a gente tem o Colosso aqui de poder que ele vai dar mais 1% de ataque para as tropas como tem muito os blocos são baixinhos tá bom? e vai ter vai dar aqui a questão do prestígio que esse KBK tem muito essa questão do prestígio que eu não sei para quem que serve o prestígio ainda mas tem a questão do prestígio no KBK beleza a recompensa de primeira ocupação no Colosso continua sendo o só prestígio não tem recursos tem as Fortalezas as Fortalezas são aonde você vai acampar as suas tropas para os generais poderem utilizar estrategicamente lembra que eu falei que nesse tom do KBK tem a estrutura da Fortaleza então por exemplo eu estou indo farmar farmar não eu estou indo sei lá tem que lavar a louça tem que sair com a minha família não sei o que tem que dormir então você pode acampar suas tropas dentro de uma Fortaleza e o general dessa Fortaleza vai poder utilizar suas tropas para a batalha o sistema é bem diferente aqui ó tem as regras a Fortaleza tem dois tem tipos diferentes de Fortaleza tem Fortaleza Antiga e tem a Fortaleza que eu já esqueci o outro nome que é a Fortaleza do Deserto as duas dá para acampar acampar tropas dentro tem a questão da poção de cura que eu falei já no outro vídeo então não vamos aqui é só para as coisas aqui não é cristal é minas de metal mas é tudo a mesma coisa eu acho que só erraram aqui na tradução baixões continuam as mesmas coisas então esses são os sistemas é só para a gente poder dar aquela olhada no mapa novo do KBK deixa eu mostrar mais uma vez aqui para vocês o mapa tem aqui as quatro zonas iniciais tem as zonas intermediárias aqui cheias de colosso cheia de colosso então a coalizão tem que dominar esses colossos é pela coalizão o domínio do colosso e aí tem o mar da morte aqui dentro onde vai ficar os baixões e as estruturas onde provavelmente vai acontecer os embates entre as equipes pelo menos acho eu e agora vamos falar sobre os dois novos comandantes o Alexandre e o Bertrand que eu também já escrevi as habilidades dele porque eles passam aqui muito rapidinho pelas habilidades no vídeo então eu sinto mais confortável olhando por aqui e vocês podem depois ir lá no site do canal se vocês quiserem se não quiserem também não é obrigatório para poder pegar essas informações detalhadas então a gente tem aqui o Alexandre que eu achei o Alexandre bem suporte ele é um comandante suportizão mesmo muita gente está perguntando ah você achou que eles são meta eu pessoalmente não achei nenhum dos dois com perfil para ser comandante meta o Alexandre ele tem os talentos de cavalaria versatilidade e habilidade a habilidade ativa dele tem um fator de dano de 2 e 300 que é um fator de dano alto mas é um alvo só não é um comandante de ataque em alta e ele tem uma redução de defesa do alvo essa redução de defesa é o que me faz pensar nele como um comandante suporte porque ele dá um debuff na tropa inimiga eu trocaria esse talento aqui dele de habilidade para suporte esse suporte essa redução de defesa quando ele estiver no máximo vai subindo aqui vai ser 15 vezes o número de inimigos ao redor do alvo em porcentagem só que esse número de alvos é no máximo 3 então tipo assim se tiver 3 aliados dele perto dele então ele vai reduzir a defesa dele em 45% porque é 15 vezes 3 só que essa redução de defesa dura 3 segundos que é exatamente o tempo para o secundário soltar a habilidade ativa então o Alexandre é um suporte que é um comandante primário tem que ser colocado como comandante primário e esse 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 essa redução de defesa ela pode empilhar então por exemplo se você tem vários Alexandres batendo no mesmo alvo você pode empilhar a redução de defesa e não tem aqui um limite de empilhamento quer dizer acho que não né é não tem empilhamento então 3 vezes 45% pode chegar a 80% acredito eu pode ser que esse empilhamento que ele falou aqui seja só o número de alvos mas não faria sentido ser o número de alvos porque a gente já tem o limite de alvos mas tudo bem já está tudo descrito ali a segunda habilidade dele é o expedicionário em que ele vai ganhar ataque e saúde de cavalaria só que a saúde de cavalaria que ele ganha é só quando ele está fora do território da aliança então ele vai ter 20% a mais de saúde de cavalaria quando está fora do território da aliança dentro do território continua tudo na base e 20% de ataque aumentado além de mais 20% de ataque de diversidade e marcha o que são buffs bem interessantes para um comandante tendário está dentro da base de um comandante tendário mas não chega a ser OP esses buffs aqui é porque principalmente essa questão da saúde só aumentada fora do território da aliança a gente tem a terceira habilidade que é o guarda da república em que ele vai ganhar mais defesa de cavalaria mais 20% de defesa então ele tem 20% de ataque aumentado 20% de defesa aumentado e 20% de saúde aumentada fora do território da aliança as tropas lideradas por esse comandante causam 10% de dano aumentado e recebem 5% de dano reduzido de alvos cercados então se o alvo estiver cercado é que ele vai receber 5% de dano recebido então é muito condicional essa habilidade aqui essa habilidade aqui opa não quero pesquisar nada obrigada e tipo assim 10% de dano aumentado é legal é um talento bom 10% é bastante coisa de dano aumentado mas o o dano reduzido é muito condicional então tipo assim vocês podem ver que ele tem talentos bons mas são todos muito condicionais então ele não é um comandante OP pelo menos eu não espero já estive errada muitas vezes mas eu não não acredito que esse seja um comandante meta um comandante super OP que todo mundo vai querer ter ele é da roda da fortuna a quarta habilidade dele que é o cavaleiro cavaleiro de ferro ele vai se só tiver cavalaria na tropa dele ele vai aumentar o dano de habilidade em 25% essa é esse é a melhor habilidade dele na minha opinião a habilidade mais OP dele é essa última aqui a quarta habilidade onde ele vai aumentar em 25% o dano de habilidade dele no entanto se a gente for comparar por exemplo com o o o o ele tem 50% de aumento de dano de habilidade na passiva então assim é é muito aumento mas não chega a ser muito também não e o dano de habilidade pode ser aumentado em mais 35% se ele tiver acabado de lançar uma habilidade ativa então de novo ele precisa ser primário para que esse 35% de aumento de dano de habilidade vá para o comandante secundário, para o secundário lançar a habilidade ativa dele com 35% de dano aumentado. E esse efeito só pode ser ativado uma vez a cada cinco turnos, ou seja, ele nunca vai aproveitar o próprio aumento de 35% de dano de habilidade. Então, assim, não é OP. Não é OP. E a expertise dele é que as tropas lideradas por ele causam 5% de dano de ataque normal, aumentado, e ganham 10% de chance de aumentar a saúde das unidades de cavalaria em 30%, mas é um a cada 10 ataques, vai aumentar em 10% e vai durar 3 turnos. É um aumento bem interessante de saúde, mas, mais uma vez, pelo fato de ser muito condicional, não deixa o comandante OP. E só pode ser ativado uma vez a cada cinco segundos, então não tem chance de duas vezes no mesmo ciclo, no mesmo ciclo, tipo assim, de um ciclo de habilidade de ser ativo 30% de habilidade. Então, assim, bem pouco, bem pouco. Não achei OP de forma alguma, ainda não montei árvore de talentos nem nada pra ele. Achei, assim, um comandante bem comunzão, o Alexandre. E vamos voltar pra falar do Bertrand, que eu achei o Bertrand até mesmo pior do que o Alexandre. Vamos lá, abre o Bertrand aqui pra nós. Bora lá. O Bertrand é o comandante da França, os talentos dele são cavalaria conquistando e defesa. E qual que é a habilidade dele? Fome de batalha. Pelos próximos três segundos, ataques normais têm 100% de chance de causar um dano direto no alvo no fator de 600, reduzir a raiva dele em 20. Então, tipo assim, a habilidade ativa não tem dano garantido a não ser que ela esteja maximizada. Então, se ela tá, tipo, nível 2, nível 3, ela tem uma chance de ser ativada ou não. E o dano dela é de 700 em três turnos. Então, tipo, ela vai dar 700 nesse turno, 700 no turno seguinte, 700 no turno após esse. Então, o dano real dessa habilidade, o fator de dano, vai ser 2100 de dano. Que, se for comparar com o comandante anterior, não é grandes coisas, não é absurdo. E ainda é dividido em três turnos, a partir do ataque normal. Então, assim, eu não entendi o porquê que eles colocaram um ataque normal aqui, não deixaram só dano de habilidade. O que pode ser que o pessoal esteja acreditando que o comandante fique OP, é se eles considerarem. Porque, geralmente, ataque normal já conta a divisão entre ataque e contra-ataque. Se ele fizer um fator de dano de 700 no ataque e 700, novamente, no contra-ataque, aí, sim, esse comandante vai ser muito OP. Agora, se eles considerarem ataque normal pela sua definição básica, que é ataque mais contra-ataque, então, é uma coisa só, então, não tem como causar 700 duas vezes no ataque normal, então, é sintetizando de habilidade normal. E você acabou de perder também o ataque normal da sua tropa, que seria o ataque e o contra-ataque. Então, tipo assim, não gostei dessa habilidade, mas preciso ver como é que ela vai funcionar exatamente antes de falar mal dela, porque eu já estou falando mal dela sem nunca nem ter visto. Nunca vi uma descrição de habilidade assim, não gostei. Mas pode ser que seja OP se for o contrário do que eu estou pensando. Entendeu? Entendi. E ele também reduz a raiva do alvo, então, ele vai aí... E não é condicional, então, tipo, ele vai reduzir em 20 a cada vez que ele faz isso. Então, se são 3 turnos fazendo isso, ele vai reduzir no total 60 a raiva do alvo, que é igual lá o rejuvenescer. Então, se o alvo tinha o rejuvenescer ativo, ele já perdeu o rejuvenescer por conta dessa habilidade ativa do Bertrand. Bora lá pra próxima habilidade. A segunda habilidade é a simpatia do senhor, onde as unidades de cavalaria vão ganhar 10% de ataque, 10% de saúde, que não tem condição, né? 10% de ataque, 10% de saúde. Mas lembra que o Alexander, ele ganha 20%. Então, tipo assim, se você coloca um comandante de um lado do outro, sendo que esse aqui você tem que lutar muito mais pra conseguir, porque esse é um comandante do governador mais poderoso, é pouquíssimo 10% de aumento de ataque e saúde. Também não gostei. 10% de velocidade de marcha e o dano reduzido em 5%. Então, tipo assim, achei... Como eles colocaram muita coisa numa habilidade só, eles quiseram reduzir os valores pra poder ficar ok. Mas aí eu achei que ficou fraco. Simplesmente achar a segunda habilidade fraquíssima. Tática Fabiana é quando estiver atacando cidades ou fortalezas, a tropa liderada por ex-comandante vai ganhar 10% a mais de dano e também 1% a mais de dano por 15 segundos, a cada 10 segundos de batalha. Então, assim, ele... isso aqui não existe. Tem que tirar isso aqui, é só esses dois, que esse aqui era do outro. Esqueci de tirar essa parte aqui. Então, é só aqui, ó. 10% de ban, de dano aumentado pra rali, toda vez que ele inicia um rali numa cidade ou numa... numa passagem, 10% de dano aumentado, que seria ok pro comandante de rali. E ele vai aumentando em... em 1% o dano dele a cada 15 segundos de batalha. E isso pode empilhar até as 5 vezes, então ele pode ganhar até mais 5% de bônus de dano. Horrível. Horrível. 5% a mais de dano pra você... pra uma batalha que vai demorar horas pra acontecer, sabe? Eu achei muito fraco pro comandante de cavalaria isso. Muito fraco. 5%. E você vai ter que esperar aí 2 minutos... 1 minuto e 15 segundos de batalha pra ele chegar no 5% de dano aumentado no alto. Então, achei muito ruim essa habilidade aqui também. A quarta habilidade dele, as unidades de cavalaria lideradas por esse comandante ganham 20% de defesa aumentada. E tá lá em cima. E as tropas lideradas pra esse comandante também vão ganhar 10% de cura. Um fator de 250, fator baixíssimo de cura. É... O mesmo fator de cura do Takeda, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar isso. Isso é o mesmo fator de cura do Takeda. Cadê Takedita? Takeda. 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 Alguém viu Takeda? Nananã. Nananã. Ai... Eu tenho o Takeda. Ok. O Takeda resolveu não aparecer, mas é o mesmo fator de cura do que o Takeda, se eu não tô enganado. Também... Baixo. E só pode curar uma vez a cada 5 segundos. E a expertise dele, as tropas lideradas por esse comandante, que recebem 5% de dano de habilidade reduzido, e causam dano de habilidade ao atacante em... É... Um fator de dano de 400. E também só pode ser ativado uma vez a cada 5 segundos. Então, mais uma vez, uma habilidade fraca. É uma combinação de habilidades fracas que, na minha opinião, não deixa esse comandante forte, deixa esse comandante fraco. Então, essas são as minhas impressões dos dois comandantes, não são comandantes... Tem que fazer teste, obviamente. Pode ser... Já aconteceu outras vezes eu olhar um comandante e falar, nossa, que comandante fraco. E na hora do combate, o comandante ser muito forte, ser muito bom. Então, a gente vai ter que esperar pelos testes. Mas, olhando as habilidades, o da Roda Fortuna, eu acho que ele é até usável como um comandante suporte. O do Gornanão mais poderoso, realmente, eu não gostei dele. Mas, pode ser que na hora que o pessoal fizer teste, ele seja maravilhoso, excelente, lindo e maravilhoso. Pode ser. Mas, de primeira batida de olho, eu não gostei. As habilidades do secundário ativa funcionando na marcha ou é quando... Ou é igual o equipamento de talento? As habilidades do secundário funcionam. Só que tem algumas habilidades que você tem que prestar atenção para poder melhorar a combinação dos seus comandantes. por exemplo, o... Vamos usar aqui como exemplo o Martel. O Martel, ele vai dar um debuff, ele vai dar o buff de 30% de dano aumentado por 4 segundos. 4 segundos é exatamente o tempo para o comandante secundário lançar a habilidade dele. Então, o Carlos Martel é um comandante excelente para ser colocado de primário. Quando é que não vai funcionar como secundário? Se tiver explicitamente escrito na habilidade que não vai funcionar como secundário. Um exemplo, o Guan Yu. O Guan Yu é que na habilidade dele ele vai falar que o fator de dano dele é de 200. Se ele for o comandante secundário, o fator de dano vai ser para 1000. Então, o Guan Yu não é um comandante que você pode utilizar como secundário porque você perde muito do dano dele quando ele é secundário. Entenderam? vai estar escrito quando não for funcionar. E quando o comandante tiver que ser secundário, por exemplo, o Ishida, aqui na habilidade dele, ao servir de comandante secundário as tropas também causam 15% de dano de habilidade aumentada. Então, esse é um comandante que foi feito para ser secundário. Quando é esse caso vai estar escrito explicitamente. A gente já vai assim. Então, gente, essas foram as minhas impressões. Eu estou ansiosa para chegar aos combates com o barco que eu acho que vai ser um modo bem interessante de batalha do Rise of Kingdoms. O novo Kavekal também estou com grandes expectativas para ele. Eu acho que vai ser bem interessante. O museu também para quem está chegando na Era da Conquista eu acho que vai ser uma grande mudança para poder utilizar isso como nós de primeira geração. Mas para quem é macaco velho igual eu. Muitos desses buffs não vão servir para muita coisa. Mas isso não foi feito para macaco velho igual nós, gente. Foi feito para quem está chegando agora na Era da Conquista sem comandante nenhum. Então, nesse caso, eu acho que foi um esforço bem interessante da Lilith melhorar esses comandantes de primeira geração para o pessoal que está chegando agora na Era da Conquista. E os dois novos comandantes sinceramente não gostei deles. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado da live. eu quis fazer essa live e não quis fazer o vídeo porque meu editor já está cansado de eu mandar todo dia para ele. Eita, teve uma atualização nova. Preciso de vídeo para amanhã. Preciso dar um descanso para ele. Então, achei melhor já fazer a live para discutir isso com vocês. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o joinha antes de sair da live. Lembrando que domingo a gente vai ter live às 10 horas da manhã e meio dia da Liga de Osiris aqui no canal. Então, espero vocês aqui juntinho de mim para a gente poder começar a acompanhar as partidas e começar a refinar as nossas apostas nas melhores equipes da Liga. Belezinha? Um beijão para vocês e vejo vocês no domingo aqui às 10 horas da manhã. Coloca o despertador para acordar cedo no domingo e acompanhar as partidas. Até mais.